Depois da Copa do Brasil, fim de semana foi de seja e pão. Então vamos saber aí os detalhes dos jogos com ele. Raimundo Macedo, pode rodar a vinheta. Raimundo Macedo, bom dia. Bom dia. Raimundo, me explica aí, a coisa tá meio embolada, tem novo líder. Como é que é? E conte tudo, não esconda nada, viu? É verdade, Priscila. A rodada que foi aberta no último sábado tem novo líder. O Confiança, depois de vencer o seu principal rival, é um novo líder no campeonato. Mas nós tivemos no sábado duas partidas emocionantes. Tivemos na cidade de Dores, resultado péssimo para o Dorense, que tá lutando para não disputar o Z4. Dorense 1, Estanciano 1. Estanciano também precisa melhorar, vencer suas partidas. No sábado também, com transmissão ao vivo aqui da TV dos Segipanos, nós tivemos no estádio Etelvino Mendonça, a vitória sofrida. Foi na marra, mas valeu com o golaço de Fabinho do Itabaiana, diante da equipe do Boca Juniors. A gente mostra exatamente esse golaço, marcado pelo atacante experiente, Fabinho Cabalhota. Depois desse lance, bola na área. Passou, Fabinho Cabalhota, ficou de cara para o gol. Gol, golaço do Itabaiana, Fabinho Cabalhota. Gol sensacional. Fabinho Cabalhota é do Itabaiana. Golaço, Itabaiana 1. Boca Juniors 0. Valeu, tem que ser sofrido a si mesmo. No domingo nós tivemos mais três jogos. Atenção, hein, Lagarto, o farol aceso. O Lagarto é um sério candidato, lamentavelmente, ao torneio da morte. Perdeu mais uma jogando em Simão Dias para o Amadense por 2x1. Outro jogo, a vitória do Frei Paulistano, que vai encostando nos líderes, diante do Botafogo de Cristinápolis, pelo placar de 1x0. Realmente, uma rodada interessante. E na Arena Batistão, o clássico dos milhões. A grande festa, mais uma vez em campo, Sergipe e Confiança. E nós vamos mostrar os principais lances dessa partida. O Confiança começa o jogo, está aí nessa jogada beleza do Rafael. Ele adiantou. Quando ele tentou bater para o gol, o árbitro aí viu pênalti, o Chico para raio. Aliás, ele não fez uma boa arbitragem. A questão do pênalti, observa aí o Tito, bate com perfeição. No cantinho, o Ferreira tentou e não conseguiu evitar a bola. 1x0, Confiança, abriu o placar para a alegria da grande massa proletária. Tito é o artilheiro do campeonato. Sergipe ainda tentou algumas jogadas perigosas, mas a defesa do Confiança sempre esteve atenta. Está aí o Alas Pernambucano, perdeu essa grande chance. Outra boa jogada aí, o Davi Ceará, de longa distância, chutando a bola passa sobre o gol do Henrique. A verdade é que no primeiro tempo foi um jogo equilibrado. E outro lance, que o Alas, sozinho, ele, o goleiro, o goleiro e ele, acabou chutando o fraquinho. Aí vem o Confiança. No segundo tempo, mais ousado. Vale ressaltar que o Confiança fez uma excelente partida. Está aí o golaço do Rafael Vila, ele que o ano passado foi do Sergipe e colocou no cantinho para a alegria da grande massa proletária. Confiança 2x0, quebrando assim um jejum de dois anos sem vencer o seu rival. O Sergipe ainda tentou no segundo tempo desordenado. O Sergipe não fez uma boa partida, mas no finalzinho está aí, olha, o garotão Felipe Ribeiro conseguiu marcar o único tento do Sergipe. Resultado final, confiança 2, Sergipe 1. Sobre arbitragem, esse mesmo árbitro aí, Chico Pararraio, o ano passado, ele também marcou um pênalti que não houve a favor do Sergipe. A bola bateu na orelha do jogador do Confiança, ele marcou o pênalti. Está enxergando demais. E ontem, ele também viu um pênalti que todo mundo do Batistão viu que não existiu, mas ele marcou o que vale ele que é a autoridade do jogo e o Confiança sai com um grande resultado. É isso aí, Raimundo Macedo. Muito bem observado. Um grande abraço e eu volto quarta-feira. Volta sim. Quarta-feira tem muito mais aqui no Balanço Geral. Muito obrigada, Raimundo.